Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão e convido o vereador Carlos Eduardo para ler a ata da sessão anterior. Obrigado. Ata da 29ª sessão ordinária em 11 de abril de 2006, na presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente. Às 14h15min, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Edson Santos, Leila do Flamengo, Chiquinho Brasão, Luiz Carlos Ramos, Carlo Caiado, Carlos Bolsonaro, Verônica Costa, Eleomar Coelho, Índio da Costa, Andréa Gouveia Vieira, Pastora Márcia Teixeira, Marcelino da Almeida, Cláudio Cavalcante, Tereza Berger, Rubens Andrade, Brizola Neto, Aspazia Camargo e Jorge Babu, 18. Assume a previdência a senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 18h05min. Obrigado. Obrigado. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40min. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem 59. Orindo do senhor prefeito. Dirige-me a vossa excelência para solicitar a retirada da apreciação do projeto de emenda da lei orgânica número 2, 2005, orindo da mensagem 8-2005, que altera o parágrafo 1º do artigo 192 da lei orgânica do município. Em votação, senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Renato Moura. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrícia Murim. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrícia Murim. Aprovado. Conselho de melhoras de conjunto. Medalha de mérito esportivo pan-americano. Doutor André Gustavo Richer. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrícia Murim. Requerimento de autoria do senhor vereador Geron. A doutora Ana Cristina Siqueira Valle. Advogada. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Geron. Jerominho, requer mesmo diretor orçamento de mental, concessão conselho de medalhas o pederneto Informationen, senhor Ricardo José Arona de Almeida, senhoras e senhores veredores que aprovo e permaneçam como está, aprovado, requer mesmo diretor orçamento de mental, concessão conselho de medalhas o pederneto新ları, senhor Antônio Rodrigo Correio Nogueira, senhoras e senhores veredores que aprova o permaneço como está, aprovado, requer mesmo de autoria, Sr. Vereador Dionísio Lins, requer mesmo diretor da forma de metal, concessão do conjunto medalhas Pedro Ernesto, ao advogado José Ribamar Garcia, Srs. e Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como está aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única, vetos parciais aposta pelo Poder Executivo ao PL 1058-2002, de autoria, Sr. Vereador Jorge Babur, que autoriza o Poder Executivo a criar e manter comitês permanentes de controle de endemias urbanas. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador Serrute, vereador Índio, vereadora Andréa, todos ausentes, vereador Rogério Bittar, emitir parecer a vetos parciais. som. Pela rejeição ao veto, presidente. Rejeição ao veto. Orador inscrito discutindo a matéria, encerrada a discussão. Em votação, requer maioria absoluta. Vereadoras e vereadores ausentes, compareçam. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E aí, quem é que fala do projeto? Obrigado. Senhoras e senhores vereadores. Ferraz, Estepan, Sueli, Tereza Berg, Verônica Coge. Senhoras e senhores vereadores. 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 Senhoras e senhores vereadores, Senhoras e senhores vereadores, Sueli, Tereza Berg, Verônica Costa. Bota, Jorginho. Jorginho, Jorginho, bota aí. Bota aí, Jorginho. Bota aí. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bota aí. Vamos trabalhar. Já que é seu, estava no chão. Vamos trabalhar. Está entregue. É seu, né? Não, então, estava no chão. Eu acho que ele gosta de viver um prefeito, acho que ninguém gosta de ser uma pessoa. Todo mundo tem uma pessoa que gosta de ir nos ricos, né? Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores, Aluísio Freitas, Brizola Neto, Edson Santos, João Cabral, Jorge Pereira, Márcio Pacheco, Ferraz, Sueli, Tereza Berg, Verônica Coz. Obrigado. Obrigado. Vou encerrar. Presentes, 22 senhores vereadores, não há coro para deliberar sobre matéria que voltará em votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Serrer. Senhor presidente, senhores vereadores, no início da tarde de hoje nós fizemos uma reunião do auditório sobre o projeto do executivo que trata dos incentivos fiscais para a companhia siderúrgica do Atlântico, que visa instalar uma siderúrgica, uma usina termoelétrica e um novo porto ali na área de Sepetiba. A reunião foi muito proveitosa, mas alguns senhores vereadores perguntaram sobre as audiências públicas, estariam marcadas para a apresentação e discussão do relatório de impacto ambiental necessário para que a empresa tenha a licença da FEMA para iniciar a obra. Assunto do gosto e do estudo do vereador Elomar Coelho. Nós queríamos então dizer a vossa excelência que no jornal O Dia, do dia 14, está publicado o edital da Secretaria de Estado de Meio Ambiente comunicando dessas audiências públicas. Eu pediria a vossa excelência que o mesmo fosse publicado no Diário da Câmara Municipal para paciência e seus vereadores e para que compareçam às audiências públicas aqueles que se interessarem pelo tema. Era essa a minha comunicação e eu vou passar a vossa excelência a publicação do edital das audiências públicas. audiência do dia 8, no dia 8 do 5, 17 e 30, Sítio Duros na Queda, Avenida Areia Branca, 1659 em Santa Cruz, 10 do 5, na Rua Coronel Macedo Soares, 19, município de Itaguaí, 12 do 5, no Iate Clube de Muriqui, situado na Rua Tiradentes, em Muriqui, Mangaratiba. A presidência acolhe e fará publicar a solicitação de vossa excelência. Pela ordem do vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho alertar sobre o meu projeto de lei número 759 de 2006 e dizer, presidente, que ao longo desses três meses aqui nessa casa, eu tenho buscado fazer projetos que melhorem a vida do cidadão carioca. Mas eu sei que fazer projetos de leis e a cada vez mais, eu percebo que é muito difícil, porque existe projeto para tudo, então a elaboração desse projeto é muito difícil, mas tenho buscado com muito esforço e conversas com diversas entidades, sociedade civil organizada, apresentar projetos de importância. E um dos projetos que eu percebo é o seguinte, mais do que fazer leis, hoje a função do vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos do poder público executivo. Porque lei a gente tem lei para tudo. Então, um papel importante do vereador é o papel de fiscalizar. E é nesse sentido que eu apresento esse projeto de lei que estende, não só para nós, o acesso ao Fincom, mas sim para toda a sociedade. O Fincom é o que? É o banco de dados do executivo, da receita e da despesa. E eu tenho sentido muita dificuldade no acesso. Até hoje, com três meses com o vereador, não recebi nem o login e nem a senha. E conto com a ajuda de todos vocês, que a gente possa sim ter acesso a essa senha, assim como eu e todos vocês, que a gente possa fiscalizar o orçamento, como está sendo aplicada toda essa receita que o município arrecada. Então, é nesse sentido que eu estendo, nesse projeto, não só como a resolução da controladoria do município diz, que o acesso ao Fincom é restrito. a primeiro escalão da Prefeitura, aos vereadores e ao Tribunal de Contas. Então, eu acho que, no meu entender, e eu tenho certeza, no momento que o país vive, o momento do descrédito com a classe política, em função de inúmeras denúncias do governo federal, eu tenho certeza que a gente pode, aqui no Rio de Janeiro, mostrar transparência, estendendo para toda a sociedade a aplicação dos recursos públicos. Então, o Fincom, ele deve ser o acesso, assim como o seu login, que é o Citrix, que é a porta de entrada desse banco de dados, ele tem que ser estendido para toda a sociedade. Através do quê? Através do site da Prefeitura. O site da Prefeitura, ele não dá o login do Citrix. Então, espero que esteja disponível para toda a sociedade o Citrix, que é a porta de entrada, assim como também a senha e o login. Porque eu, como vereador, até hoje não recebi essa senha. Espero com muito carinho, conto com o apoio de todos vocês, porque isso vem fortalecer a nós, vereadores, num papel mais importante, acredito eu, que com três meses, mais do que produzir leis, nós temos que fiscalizar como tem sido aplicada essa verba das multas, a verba que vem do governo federal, do Fundef. Hoje, são 700 milhões investidos que a Prefeitura recebe. É a maior rede da América Latina, a rede municipal de ensino, fundamental. Então, tenho certeza que teremos o apoio de diversas entidades. Muito obrigado e conto com o apoio de todos vocês. Vereador Rogério Bittar, eu estou tendo notícia aqui de que a sua senha e o login já está disponibilizado para a V. Exª. partir, o senhor já pode fazer a utilização do mês sem problema algum. Informação do PSAR e da assessoria, assessoria nossa da internet, sem problema algum, o senhor já poderá fazer uso. Pela ordem, vereador, vereador, o senhor quer falar pela ordem? Não, quero agradecer a ajuda da presidência. depois de um mês, eu acho que o mês e meio vem 40 dias corrida, eu venho lutando por essa senha e espero também que a gente consiga aprovar esse projeto, que não só eu, mas também toda a sociedade possa, assim como a imprensa, possa ter acesso ao Fincom, que é o banco de dados da receita e da despesa da Prefeitura. Muito obrigado e espero receber do nosso amigo Sá agora. Tramitação especial. Regime de urgência e discussão única. Neto total posto pelo Poder Executivo ao PL 107-2005, autorizo a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Proíbe o fumo em locais onde se praticam esportes e dá outras providências. Pendente de parecer à comissão de mérito. Permitir parecer vereador Rogério Vittar pela comissão de mérito. Rejeição, manutenção. Pela rejeição ao veto, presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Vereadores ausentes, compareço. Matéria requer quórum de maioria absoluto. Quórum de maioria absoluto. É. É. Ela compra? É. 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 Obrigado. 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 Argemiro. Vereador Argemiro Brizola, Edson Santos. João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Márcio Pacheco, Paulo Serri, Rubens Andrade, Estepan, Sueli, Tereza Berg, Verônica Costa. Obrigado. 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 Está melhorando, 23. O vereador Serruti. 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 O vereador, o vereador, pela rejeição ao vereador, pela rejeição ao veto, pela rejeição ao veto, vereador Estepan. O vereador Serruti. As desapropriação ao vereador, o vereador, pela rejeição ao vereador, vai ver, pela rejeição ao vereador. apresentado foi um, e dez anos depois o que a empresa fatura é outro completamente diferente, completamente diferente, completamente diferente. Segundo, o projeto original da linha amarela previsto não era que foi implantada, mas também não é o mérito da questão, porque hoje ela, principalmente nos horários de grande fluxo, que já acontece, vereador, e não é em função de ter o pedágio dos dois lados, já complica, e nos finais de semana também, estou vendo que o vereador Guaraná sabe do que nós estamos falando aqui por conta da praia, porque o projeto original previa o veículo leve sobre trilhos, o transporte de massa, está certo? E mais, vereador, é um absurdo que é cobrado sim, que negócio é esse? Que negócio é esse? É um absurdo sim, é um absurdo, porque nós estamos vivendo num país que até o final dos anos, não é, da década de 80, a carga tributária não era essa que nós estamos pagando de quase 38%, não, batia um teto de quase 20%. Segundo, eu acho que nós temos que discutir também a classe média da nossa cidade, que está empobrecida, que não aguenta mais essa carga de tributação, ou será que nesta casa, os funcionários desta casa, senhores vereadores, não têm direito de ter um carro, que já paga paga pelo seguro obrigatório, paga, enfim, IPVA, paga pela manutenção, paga pelo seguro em relação ao seu veículo. Que negócio é esse? Que quase um milhão de pessoas no Brasil, que já tinha um poder de compra e de consumo, está caindo. Será que só as nossas comunidades e a população pobre da nossa cidade compõem o Rio de Janeiro? Será que os setores médicos que têm o seu carro, ou que gera trabalho, ou tem negócio, empreendimento, não pagam uma conta exacerbada? Será que isso não conta? Eu acho um absurdo e acho caro mesmo. E me sinto agredido cada vez, agora está o quê? Três reais e quanto? Quem eu não utiliza mais a linha amarela? Três e vinte, agora três e quarenta? Eu acho que nós temos que ser contrário isso sim, assim como a antecipação que foi dada pela prefeitura no aumento das tarifas dos ônibus, que é uma concessão pública. E vou dizer mais, em relação, a linha vermelha está aí operando, está aí operando que eu saiba não ter nenhum pedágio. E mais, nós estamos na iminência da BR-101, para ser recuperada, ter que ser implantado três ou quatro pedágios. Que negócio é esse? Agora, a questão de fundo, e essa sim podemos ter a concordância, é que se lá tivesse sido implantado o transporte de massa, o veículo leve sob trilhos, ou de superfície, ou ônibus articulado, seria saída para esse problema. Então, senhores vereadores, eu acho que nós não podemos ter medo de defender a cidade como um todo, independente se mora em comunidade ou não. Até porque muitos moradores hoje das nossas comunidades pobres, por necessidade profissional ou até pessoal, ou por esforço do seu trabalho, não é, vereador Nadinho? Tem o seu carrinho lá e daí? E que se acha rodar, enfim, metendo a mão no bolso, que eu particularmente acho muito caro, quero dizer isso. E não é nenhuma medida assim populista, demagógica, seja lá o que for que esteja sendo colocado. Está certo, vereador Estepal? Então, eu estou encaminhando democraticamente para esse debate pela rejeição ao veto desse projeto. A linha amarela é algo que já foi bastante polemizar nessa casa. Pode-se tentar colocar a chamada implantação da Transpan, não sei se você já ouviu falar, que é um projeto que se liga para o engenho da rainha, pegando ali um corte mais na covanca, mais ou menos, como uma linha alternativa à linha amarela, que daqui a cinco anos ou dez anos, com o crescimento cada vez maior de jacaré-paguá, barra, recreio e vargem grande, que o volume de carros vai aumentar, não vai solucionar o problema e nós vamos estar discutindo qual o preço da tarifa, porque o poder público não tem condições de implantar a Transpan ou seja lá o que for. Então, mais do que a gente discutir aqui os valores, eu penso que ainda é hora da Prefeitura fazer um esforço grande de ou implantar o veículo leve sob trilhos ou os ônibus articulados para ser utilizado pela linha amarela. E vou dizer, eu acho caro, enfim, como boa parte da população também e principalmente uma parte considerável que precisa de jacaré-paguá se deslocar para o outro lado da cidade. E aí tem que passar pela Praça do Pedágio, não tem jeito. Então, o encaminhamento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é pela rejeição ao veto a esse projeto. Fale, caminhão. Caminhão, vereador Jorge Pereira. Me causa perplexidade. Eu não ia nem entrar no meio dessa matéria, que eu, infelizmente, ouviu nesse senhor, até votei a favor. Mas depois, essa matéria é a quinta vez que é votada. E, realmente, o que você posiciona é extremamente plausível. O vereador tem que ter coerência na hora de votar e analisar. O vereador ali que lhe cedeu, ele esqueceu do absurdo que é alguém querer ou ter casa na zona que liga até Cabo Frio. Eu fui a Cabo Frio pelaquela via, tomei um susto quando passei pelo Pedágio. Eu não sei se ele sabe quanto custa o Pedágio daquilo ali. Mas há, quanto? Sete ou dez reais. É um negócio de louco, é um negócio que você vai pagando, parece até que eu estou indo. Quando eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo e pago cinco vezes. Agora, por outro lado, eu não posso acusar o garotinho de cobrar aquilo, porque convenhamos que a estrada, pelo amor de Deus, é um tapete, é até perigosa. Ela está cuidada parcialmente, que tem um pedaço do lado direito que precisa ser arrumado, tem obras sendo feitas, etc. Não me lembro se foi da época do Marcelo, mas nem por isso o Garotinho nem a Rosinha cancelou, muito pelo contrário. Usou aqueles recursos, pelo que eu sei, para beneficiar outras regiões. falindo algumas, porque quem entra agora para Saquarema e Araruama, aquele entra à direita ali e vai ver que o comércio todo fechou. Se ele for para Cabo Frio, direto. Eu tinha uma visão da linha amarela. Eu acho que o vereador deveria cobrar aos representantes da linha amarela um pouco mais de segurança. Eu acho que competiria uma parceria com o governo do Estado, nem é um município, para aquelas angulações terminais, onde interligam os bairros da linha amarela, se fosse dado mais cobertura. É muito difícil ser assaltado dentro da linha amarela, mas quando tu camba para a direita ou para a esquerda, fatalmente ser assaltado, nego te rende, etc. Aí o Estado está ausente por falta de dinheiro, recuso e viatura. Então, o que é que nós podíamos propor? Aí seria mais honesto e justo. Não extinguir. O que o vereador disse tem total razão. Primeiro, ninguém percebeu que a matéria é extremamente constitucional, mesmo o voteio de aparecer errado. A matéria tira a receita do município. Quando você tira do ISS da prefeitura, mesmo que o dinheiro seja errado, para onde vai o dinheiro, isso é um problema que a gente vai discutir. Mas esse recurso, nenhum vereador pode legislar tirando o recurso da prefeitura. Você tira. Agora, se alguma coisa está cara, essa planilha, essa é outra história. Agora, que pode haver uma demanda judicial e a... eu não acho que é mais nem lanza, eu acho que é o fundo previ agora, eu não sei quem toma conta. Mas, efetivamente, quando você anula um segmento, esse desdobramento, eu nem pensei no desdobramento, todo mundo querer só ir, ninguém mais vai querer voltar. Então, isso pode ocorrer numa demanda judicial e será ganho e será aumentado tantos por cento. Do outro lado, se é contratual, nós não temos como impedir. A lei, fatalmente, ela está fadada, mesmo que a gente mantenha ou desmantenha, sei lá o que é que esteja na lei, nós legislamo errado. Por quê? É uma lei fadada ao prefeito que vetou, o prefeito está pouco se lixando. Ele vai para a justiça e ganha isso em 15 minutos. Se ele não ganhar, ganha lá o sujeito lá que tem lá o domínio lá da área. O que a gente pode fazer, que eu acharia de boa vida, aí uma sugestão, viu, vereador? É que a gente procurasse uma aproximação com a direção lá da linha amarela e procurássemos, nesses veios que existem, fortalecer com esses recursos que nós mesmos pagamos, a segurança naquelas pontos que realmente estão abertos. A maioria das interligações, quando você dobra a esquerda para ir para a piedade, para onde for, para o MEA, você está inseguro, porque não tem policiamento nem coisa nenhuma. Isso eu acho que a Câmara poderia fazer. Para acabar com esse impasse, esse projeto não é a primeira vez que é votado aqui, não. Se já foi votado cinco, seis, oito vezes, é aprovado, o prefeito ganha na justiça e vai para lá e vem para cá. A gente, às vezes, vota para o vereador não achar que a gente está mal intencionado. Eu mesmo fui um que votei favorável ao projeto. Mas que, na prática, se você analisar, ele é inconstitucional. E o vereador nesse esse ano, quando coloca pontos que nem eu pensei, ele não está errado, não. Ele está botando uma posição real. Que essa matéria, mesmo que a gente vote sim ou não, não tenha coro, ganha ou perca, é óbvio que vai continuar tudo como está. Mas por que para nós, vereadores, nós não montamos uma comissão, convocamos os representantes lá dessa linha amarela aqui, passamos a ter uma ligação direta com essa diretoria e cobramos a ele uma contrapartida mais efetiva na área de segurança, que é o dano maior que tem hoje o contribuinte. Eu acho que é uma ideia válida. Vamos tirar proveito, vereador, do que já está feito. Se o mal está feito, o mal foi feito, não é agora não, vereador. É que quando construíram a linha amarela, o custo dela for muito alto, o vereador talvez não saiba de um detalhe. Eu fiz parte da comissão parlamentar de inquérito com Maurício Azedo e toda construção como um prédio, ela tem uma garantia de um ano, dois anos, cinco anos e infelizmente o governo logo a seguir fez uma licitação e entregou para alguém. Aquela licitação não era justa. Por que que não era justa? Porque se eu fiz uma obra, eu tenho que dar garantia da obra. Eu não posso arrendar alguma coisa para manter alguma coisa que o outro vai receber dinheiro, mas que tem obrigação de manter. É como eu comprar um carro zero quilômetro, que eu tenho garantia de três anos e eu sou obrigado a pagar uma taxa mensal para garantir se o motor não vai bater. É a mesma coisa que aconteceu. Eu estou mal comparando, mas para se ter uma avaliação. O mal que foi feito já passou, vereador. Não dá mais para voltar atrás, querer que a Lanzo, a linha amarela lá, o Raico Parta, pague a gente. Porque quando um ano a seguir da obra, já tinha alguém lá cobrando pedágio. Eu ficava danada aqui xingando, brigando no microfone, não adiantou nada. Fui para a justiça. Por quê? Porque no contrato dizia que a empresa vencedora da concorrência para a construção teria que dar uma garantia da obra. Quando você compra um apartamento de um prédio novo, você tem garantia. Se rachar a parede, o cara tem que ir lá acertar. Como é que eu vou pagar todo mês à construtora uma garantia? Ou ela vai me cobrar para entrar e sair no peraí. Esse erro foi o grande erro da linha amarela. Já passou há anos. Então, eu acho que serve para cada vereador aqui uma lição. Se realmente nós estamos imbuídos do espírito do poder público, nós devemos nos unir, convocar a diretoria aqui e pedir a eles, através de uma coisa clara, um convênio transparente, que ajude o Estado ou o município, ou sei lá quem é de direito, a reforçar a segurança. Que eu acho que não pode só a linha amarela ser responsável pelo trecho dela. Eu acho que aonde ela interliga, ela tem que ser responsável pela segurança. Isso é um ponto fundamental para mim. Então, eu acho que é um proveito que a gente pode tirar, vereador, daí. Ficou para mim um ensinamento de uma posição que eu nem pensei. Se um lado não tiver, realmente vai ser um inferno. Todo mundo só quer passar de um lado. Aí vai ser uma confusão danada. Ou alguém vai entrar na justiça. É óbvio que eu sei que essa lei não tem valor nenhum. Tanto faz dizer sim, dizer não. É só um trabalho judicial do prefeito. Tanto é que o prefeito está se lixando, porque o prefeito já está com cinco advogados lá, entra na justiça, o desembargador assina a caneta dizendo, não, não, há inconstitucional a lei. Por que ele é inconstitucional? Porque ele tem uma receita de ISS e nós não podemos legislar tirando receita do município. E ninguém viu isso. Isso passou naturalmente. Você já pensou se a gente cada coisa quiser votar aqui acabar? Então, a lei constitucional, o artigo 71, não permite. Então, o prefeito vai tirar de letra. Ele vai levantar a bola, bater no peito, rir da gente e, pô, fazer um gol. Por que a gente não reverte isso, vereador? Por que a gente não reverte isso? Não, em vez de deixar o prefeito levantar, bater a bola para fazer um gol, por que não faz a gente um gol? Chama aqui os caras e diz, ó, vamos melhorar a segurança, vamos cobrar alguma coisa a mais a eles. Eu acho que eles ficariam mais satisfeitos com isso do que a gente deixar o prefeito, deixar essa bola rolar, que ele está se lixando, porque não tem como. Nós mexemos numa coisa que a lei nem permite. Nós estamos mexendo na receita da prefeitura. Você, quando tira dali, você tirou o ISS da prefeitura, é proibido por lei. Está aqui um homem da fazenda que sabe que não poderia mexer em esse jeito. Estão um pouco se lixando. Então, eu corroboro com o pensamento do vereador, realmente vai ser uma confusão, né? Eu ia até, inadvertidamente, eu ia votar para derrubar o veto, porque, não está até falando, é insignificante para mim votar. Como eu votei a favor da lei, votaria contra a veto a favor. As suas ponderações foram boas. E eu acho que, vereador, vamos tirar proveito disso, pedir ao presidente da Câmara que marque uma reunião com essa diretoria aqui e cobra deles melhor segurança nos acessos. Eu acho que aí o problema está resolvido. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Jair Miro Pimentel. Eu acho, as palavras do vereador Jorge Pereira foram importantes. Só que nós devíamos ter feito essa comissão até antes do veto vir a apreciação da Câmara. Eu uso muito pouco a linha amarela, mas há pouco tempo eu tive que ir num dentista lá na Barra, paguei R$ 3,40 para ir, mas R$ 3,40 para voltar. E quando eu assinei, em apoiamento a esse projeto da vereadora Lucinha, realmente eu estava convicto que é importante para a economia do povo da cidade do Rio de Janeiro, até por conta de todos os impostos que nós já pagamos, o imposto da gasolina, o IPVA, o imposto do pneu, da peça do carro e outras coisas mais, de seguro e etc. Então, eu acho que nós, principalmente os vereadores que assinaram favorável, será uma grande coerência a gente que está aqui sempre derrubando os vetos do prefeito, votar favorável ao prefeito. Por quê? Por que essa BNS com a linha amarela? Eu acho que o vereador Rubio Andrade está até vendo ali documentos com relação a um requerimento de formação que ele fez e nós acreditamos, não temos certeza, que a linha amarela é tipo uma caixa preta que tem que ser poucos especialistas para fazer uma avaliação da sua arrecadação e distribuição. Até quando a linha amarela vai cobrar R$ 6,80? Por quanto tempo? Como é que foi esse contrato? Então, acho, vereador Rubem, que você está certo nisso que você fala da gente buscar elementos para, então, se criar uma comissão parlamentar de inquérito para que se apure. Até quando a linha amarela vai cobrar isso? E por que se cobra tanto? Porque o que eu defendo é porque a cobrança da linha amarela é dentro do próprio município. Ela não cruza, como o Rubem falou, a linha vermelha vai até Caxia, Nova Iguaçu e não se cobra. A linha amarela não, ela está do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro e dentro da própria cidade nós pagamos. Eu acho até justo que se pague alguma coisa porque as empresas, o grupo de empresas que investiram construindo a linha amarela tem que ter o seu retorno. Mas devemos saber qual o tempo do contrato e por que razão esse valor desorbitante. Então, seu presidente, a minha colocação é essa. Claro, eu nem vou votar para não favorecer porque meu voto, se eu complementar essa votação, será o que mais o prefeito quer que se derruba o veto. Porque o objetivo é derrubar o veto. Eu não vejo uma razão de nós, vereadores, mantermos esse veto. Não vejo. Por que não vamos derrubar? Nós não somos coautores do projeto? Então, meu voto é favorável à derrubada do veto do senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em votação. Terminais liberados. Não é que a maioria absoluta. Não é que a maioria dos votos está em votação. Não é que a maioria dos votos está em votação. Não é que a maioria dos votos está em votação. Não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. Não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. não é que a maioria dos votos está em votação. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Edson Santos, Eleomar Coelho, Guaraná, João Cabral, Jorginho S.O.S. Leila do Flamengo, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Rogério Bittar, Sueli Verônica Costa. Obrigado. 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 Venadora Patrícia, venador Guaraná. Guaraná já votou. presentes, vou encerrar presentes votando 28 senhores vereadores votaram sim 23, não 5 veto é mantido, projeto segue o arquivo declaração de voto, vereador Rubens Andrade o Márcio Pastel senhores vereadores, senhoras vereadoras é o vereador Jorge Pereira citou aí a Via Lagos, mas vereador eu não sou deputado estadual, sou vereador da cidade do Rio de Janeiro mas parece que lá foi feita uma alternativa de duplicação até a subida da serra do se não me engano, Mato Grosso, não é isso? que permite não se pagar o pedágio e acessar a região dos lagos mas esse não é o mérito da questão senhores vereadores, senhoras vereadoras na hora do encaminhamento da matéria não foi possível fazer a leitura para os senhores do requerimento de informação de informações que eu tenho em mãos em que eu perguntando a prefeitura eu vou vou tirar aqui duas perguntas a de número 5 e a 6 como é calculado o imposto pago pela lanza ao município vereador Jorge Pereira eu queria que o senhor pudesse dar um minuto da sua preciosa atenção já que o senhor falou de abrir mão de receita que a câmara não poderia eu quero informar o senhor de vereadores que pelo que está aqui sendo apresentado quem está fazendo isso é a prefeitura sabe qual é a resposta por meio do processo 04 350 164 2000 foi autorizado a concessionária leia lanza acima citada o regime especial para escrituração de livros e documentos fiscais conforme as disposições do artigo terceiro do decreto n número 18.630 de 24 de maio de 2000 que regulamenta a lei número 2957 de 29 dezembro de 1999 ou seja a prefeitura autorizou a concessionária um regime especial para escrituração de livros e sabe como o imposto é calculado senhores vereadores os senhores sabem é calculado pela aplicação da alíquota de 5% sobre uma base de cálculo extraída dos relatórios de totalização emitidos pelo sistema de controle do pedágio que pelo que parece eu não vejo a prefeitura monitorando esse controle do pedágio ali na praça são funcionários contratados pela concessionária para tal a outra ainda na quinta que é ainda como é calculado o imposto pela lanza ao município a resposta é quanto ao item 5 sugerimos que seja respondido pela secretaria municipal de fazenda a que não foi respondido e o próprio vereador estepan alertava para essa questão e vamos não transformar no cavalo de batalha mas tentar abrir essa caixa para compreender isso não é vereador isso nós temos em comum para essa compreensão enfim e nós vamos ver aqui que a emissão de bilhetes de 2001 bilhetes pagos dão aqui uma quantidade de 31 mil ou 31 milhões 31 mil né porque teria que ter mais zero aqui 170 mil 327 2002 31 mil 840 790 2003 31 mil 975 679 ou seja o uso da linha amarela pelo visto que ele mantém uma estabilidade e um crescimento quase que ínfimo quase que ínfimo mas vereador eu estou tratando aqui em cima do requerimento não tem como falar do ano de 2005 está certo não dá para a gente estamos achando que é 31 milhões mas mesmo assim a variação é pequena o senhor não concorda que é uma variação é uma variação pequena em relação a essa questão agora esse debate ele está colocado é um debate em que é dado a uma empresa concessionária pelo poder público de implantar uma via expressa dentro da cidade e que merece uma análise dessa casa até para saber se está pago ou repaga isso pode até ser repactuado quem sabe até reduzir os valores por mais que se tenha manutenção mas nós sabemos que a implantação o custo é maior do que uma manutenção até porque uma manutenção bem feita e rotineira o custo cai pelo volume a ser aplicado porque você não vai deixar que tem uma deterioração o debate está feito aqui nesta casa reafirma minha posição contrária à cobrança quem sabe um dia o Brasil possa ser inspirado pelos ventos da França na igualdade liberdade e fraternidade e ter compreensão de que essa lógica privatizante essa lógica vivemos aqui próximo o próprio presidente relatei o caso aqui ao lado dessa casa aconteceu agora à tarde dos reboques da prefeitura entraram aqui três ou quatro provocando dano aí em automóvel nós sabemos como é que é aquela lógica o próprio presidente relatando que veículos da polícia civil sendo rebocados parece que nem na Alemanha no princípio como diria lá uma frase de um russo que os alemães não uma piada não faria revolução jamais porque são incapazes de pisar na grama não é isso mas enfim aí vira isso vira uma lógica que se pode tudo com uma concessão faz-se tudo o poder público não controla não enfim monitora não pune não substitui e danos cada vez maiores para a população e infelizmente para aquela população que eu não estou entendendo mais nada não sei que nós estamos querendo aprofundar esse forço que deve ter a consideração dessa casa que é uma parte considerável dos setores de classe média dessa cidade que precisam também do olhar desta casa assim como aqueles que querem implementar na cidade do Rio de Janeiro e hoje participamos de um debate no auditório e pretendo participar da audiência pública da companhia siderúrgica do Atlântico e a construção de um porto lá no distrito industrial de Santa Cruz isso eu tenho a compreensão e defendi e falei nessa reunião que terá o meu apoio então não tem uma lógica aqui contrária ao que é privado está certo mas sim a lógica de defesa do controle público daquilo que é uma concessão e lá naquela caso na matéria que nós vamos votar nós vamos estar votando o incentivo fiscal durante cinco anos caso seja cumprido por mais cinco anos chegando no teto de 12 anos para uma empresa que vai gerar na sua implantação 10 mil empregos e no mínimo em sua operação de 2.500 empregos a 3.500 empregos então fica essa clareza aqui mas que o poder público tem que ter esse controle vereador Jorge Pereira eu não discordo não mas da forma hoje como está colocado nós precisamos que isso mesmo a Câmara junto a Secretaria de Transporte ou de Fazenda possa ter o controle disso porque aquilo é uma concessão pública na cidade do Rio de Janeiro e até a contrapartida também como o senhor falou da área de segurança também não sou contrário não eu acho que é isso nós temos que sentar e conversar hoje é um incômodo para todos nós para a população da cidade do Rio dos usuários da linha amarela e daqueles que não conseguem usar a linha amarela e daqueles que até pagam para ficar engarrafados seja na Ayrton Senna ou na linha amarela principalmente nos horários de grande fluxo ou querendo acessar a praia é importante é importante que seja dito declaração de voto é que seja dito isso aqui nesta casa então da minha parte eu estou à disposição ou para formar a CPI ou a comissão especial ou uma audiência pública para a gente discutir quais são os caminhos porque hoje é um incômodo a situação que está colocada tanto é que é um incômodo que esse é um projeto não da vereadora vereadora Lucinha primeira signatária mas de diversos vereadores que subscreveram esse projeto de lei essa declaração de voto que eu faço aqui aos nobres vereadores para encaminhar declaração de voto vereador Estepan seguir vereador Jorge Pereira permite o vereador Jorge Pereira permutou com o Estepan a vereadora Nereide chama ela porque eu preciso falar sobre ela e eu queria que ela ouvisse o que eu vou dizer declaração de voto vereador Jorge Pereira bom eu pedi para trocar porque eu lhe dero uma bancada né do qual a vereadora Nereide Pedregal faz parte e eu lastimo que ela não esteja aqui presente a vereadora pode ouvir a minha fala a vereadora Nereide Pedregal por favor bom ela vai ler no diário a afinidade que eu tenho política e conhecimento com a família da vereadora é muito grande o esposo dela é deputado e eu achando que ela era da do meu bloco que eu poderia ter a liberdade da mesma forma que ela tem de sempre falar politicamente comigo de pedir que ela complementasse a votação para darmos continuidade à votação se o voto é para derrubar é para ganhar etc o que eu estou lutando nesse momento é que a gente avance com a pauta e pedir não só ela mas a outros vereadores até vereadores que não fazem parte vamos dizer do nosso bloco político a vereadora não sei por que razão se aborreceu eu quero deixar registrado que jamais pedirei a ela ela está liberada inclusive para se quiser sair do bloco é um direito dela é uma vontade dela eu quero me desculpar de público e deixar registrado com a vereadora porque o que eu fiz unicamente com a vereadora Nereide que merece todo o respeito carinho de todos os seus pais foi pedir para que ela complementasse o coro para não cair a sessão como eu pediria qualquer um pedir a vários outros aqui que não caísse a sessão cheguei a propor em determinado momento ali as pessoas viram que trocasse todos se o problema era o voto sim ou não que trocasse todos para não só para não cair a sessão para não perder o dia de hoje nós temos uma série de feriados e infelizmente eu conversando com o vereador está acontecendo uma coisa na câmara muito ruim pega-se os vetos ali vota-se o veto do vereador ele vira as costas e vai embora ele já está satisfeito da vida e os demais vereadores ficam aqui igual uma plasta uma plasma esperando aqui a boa vontade isso é não é justo dos colegas fazerem isso o colega pode um ou outro não gostar de uma matéria vote sim vote não não pode ter o direito da gente eu estou aqui votando o veto podia estar no meu gabinete eu estou esperando a hora do meu veto chegar eu vi vários vereadores pegando bolsa se levantando botando o paletó ajeitando indo embora claro a matéria dele já foi votada e nós já derrubamos ou mantivemos aí é muito mole então isso não é honesto não é o caso da vereadora Nereide não sei que razão a levou a tomar uma forma intempestiva comigo que certamente deve ter um desdobramento até de amizade futuramente mas a ela continua tendo o meu respeito é uma vereadora séria apesar de ser recém eleita ela merece o meu respeito minha admiração eu peço de público desculpa a ela por ter insistido para que ela viesse completar o coro eu não pedi em momento nenhuma vereadora que votasse sim votasse não o voto do vereador na minha bancada não está um vereador que eu tenha pedido voto e nada para nada nem a ela eu nunca cheguei e sentei do lado dela para pedir um voto nem a ninguém agora pedi para completar o coro podíamos combinar aqui eu tentei ali se o problema é coro alguém saiu o Guaraná não sei o que a gente muda para não isso aí vai ser elas por elas caiu agora vota de novo o projeto entra de novo vota de novo isso é o problema de cada um só queria dar continuidade a pauta e infelizmente estou vendo que várias pessoas saíram fica feito o meu registro que infelizmente a vereadora não está aqui eu não posso falar algumas coisas mais até não é coisas negativas não que ela é uma pessoa altamente religiosa deve compreender se eu errei com ela que ela me perdoe mas também disse a ela que nunca mais repetirei essa atitude nunca mais solicitarei a ela hipótese nenhuma que complete votação nenhuma também ela não tem direito de pedir nem a mim nem a ninguém na hora da votação dela que complete a votação que o vento que venta lá venta cá isso é assim que funciona a câmara municipal declaração de voto vereador estepano senhor presidente vamboreira senhoras e senhores vereadores em relação a essa última fala do vereador Jorge Pereira eu tive a oportunidade de participar no ano passado foi uma decisão da mesa de que os projetos e as derrubadas de veto aconteceria aqui dando preferência aos vereadores que estivessem presentes no plenário e só projeto eu não sei se também poderia usar esse mesmo critério em relação ao veto não tenho certeza mas que seria importante porque é uma situação que está se repetindo aqui exaustivamente na casa as pessoas te ligam o telefone te pedem por favor meu veto vamos derrubar o veto e derrubado o veto desaparece não é uma atitude legal com todos eu fiz questão de fazer a declaração de voto que não seria necessário pelo encaminhamento que eu fiz da matéria mas pelo fato de suceder ao companheiro Rubem Andrade vereador Rubem Andrade que no seu discurso pode deixar margem a a a interpretações dúvidas da minha defesa eu não eu não encaminhei pela derrubada do veto e nem discutir aqui se a secretaria de fazenda tem um critério justo e honesto na fiscalização da linha amarela eu não discutir aqui nessa nessa proposição da 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 manutenção do veto né quais foram os critérios da concessão quais foram os resultados da CPI se os pedidos de informação que o vereador fez que são absolutamente corretos e importantíssimos para a cidade inclusive não não de maneira nenhuma não quero deixar aparecer de que eu seja a favor de qualquer caixa preta quando se quando se refere a coisa pública pelo contrário eu me coloco à disposição de reeditar o vereador talvez pelo cansaço de alguns mandatos pela insistência que já teve de mexer em alguns assuntos que não foram absolutamente respondidos com clareza pelos responsáveis o vereador pode até achar que aquilo não tem jeito eu estou aqui ainda com aquela disposição de reaver tudo mas eu não discuti em momento nenhum nenhuma outra questão que não fosse a derrubada a manutenção do vetro que não para não estabelecer uma única cobrança de pedagem da linha amarela porque acredito continuo acreditando como usuário de que não é essa uma solução não é isso que vai solucionar o problema na cidade do Rio de Janeiro acredito sim existe a ausência do poder público do executivo nas linhas paralelas será que nós poderíamos fazer um projeto pegando a ideia do vereador Jorge Pereira em relação à segurança e até que fosse destinado parte dos impostos arrecadados na linha amarela especificamente para serem aplicados na manutenção das vias paralelas tudo isso são coisas que pode discutir mas eu quero deixar isso bem claro porque com a intervenção do vereador me pareceu que eu estava também aqui fazendo a defesa da maneira com que funciona a cobrança de pedágio a prestação de conta da lanza para a prefeitura de maneira nenhuma em momento nenhum eu acho que isso esteja correto inclusive se fosse vereador há mais tempo nessa casa estaria lutando e combatendo exigindo mais transparência nessa relação de uma concessionária como eu penso e começo a trabalhar em relação a concessão do transporte público que é vergonhoso no Rio de Janeiro como é que se faz qual é a prestação de conta qual é a fiscalização que a prefeitura exerce sobre o rendimento do transporte público do Rio de Janeiro o que que o que que o poder público fez em relação ao transporte clandestino da cidade do Rio de Janeiro tem que se ouvir os dois lados tem que se ouvir os dois lados tem que se ouvir os dois lados então tem uma série de coisas aqui que nós votamos e eu faço a meia culpa porque eu entrei peguei o barco andando numa velocidade extraordinária e fui votando vota sim e aprove e os que estiveram de acordo permaneçam como estão e votem requerem maioria absoluta muitas vezes até pelo acúmulo de vetos que nós encontramos aqui na legislatura passada e que já se repete nessa legislatura aumentando cada vez mais não tinha tempo físico não tinha condições de analisar projeto por projeto eu votei recentemente o projeto polêmico do vereador Cláudio Cavalcante e confesso aos senhores que eu votei olhando superficialmente o projeto quando dizia que esse projeto proibia a dissecação de animais e eu sabia exatamente que nem a ciência aprova mais a dissecação de animais apenas como demonstração você não precisa abrir mais corpo nenhum como era na época em que eu estudava pelo menos e que nas aulas de ciência que pegava barata cortava porque hoje você tem além do computador você tem você tem você tem é objetos de silicone etc para mostrar como é que é a anatomia de um animal mas votei principalmente também sabendo da luta do carinho e do empenho do vereador Cláudio Cavalcante em relação a proteção dos animais e respeito a toda a história dele mas hoje eu confesso que eu estou absolutamente também atento coisa que eu não fiz antes de votar atento com as opiniões de grande parte da sociedade científica brasileira eu tenho recebido no meu e-mail eu tenho recebido correspondência de várias entidades perguntando e questionando e indagando e eu a única coisa que eu posso dizer é o seguinte votei sem ter a profundidade do que aquilo do que eu estava votando naquele projeto não vou nunca negar o mérito humanitário do projeto mas nós temos que ter humildade de saber o seguinte conversar com o vereador Claudio Cavalcante profundamente para que olha aqui se nós votamos para a defesa dos animais até determinado ponto em que ponto em diante isso pode estar prejudicando o progresso da ciência e temos humildade de voltar atrás coisa que eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta que se comprovado e debatido o vereador Claudio Cavalcante que antes muito antes de ser um protetor e um amante dos animais muito antes sempre foi um grande humanista e sempre comprometido com o ser humano ele mesmo tomará a decisão de conjuntamente revermos ou criarmos mecanismos para que não de maneira alguma nós sejamos responsáveis por atrasos na medicina na ciência etc e tal da mesma maneira que ele pode contar conosco sempre para coibir denunciar qualquer abuso em relação aos animais seja sobre que pretexto for eu tenho certeza disso então presidente Ivar Moreira é sobre nesse sentido que eu venho aqui eu me preocupei viu vereador Jorge Pereira como outros assuntos eu tenho eu tenho indagado eu tenho pedido informações para poder aqui e cada vez mais cada vez mais na medida do possível é votar com coerência e com o mínimo de consciência de causa nas matérias aqui apresentadas todas de relevância e todas de excelentes intenções muito obrigado esgotado o tempo da presente sessão a presença refaz a fala e considerar a palavra pela ordem muito brevemente ao vereador Jorge Mal é senhores vereadores eu vejo que o tema de transporte é um tema muito polêmico e para ser breve eu vou convocar o secretário estou pedindo o líder do governo para o mais breve possível convocar o secretário aqui para que nós possamos discutir transporte com mais transparência e a gente poder num momento desse ter uma amplitude do transporte na cidade do Rio de Janeiro obrigado senhor presidente muito obrigado vamos esgotar o tempo destinado a grande a presente sessão a presente sessão a gente encerrar ela comunica que hoje às 18 horas e 30 minutos fazendo a fala que hoje não dia 17 de abril segunda-feira 18 horas e 30 minutos severá a solenidade comemorativa da data nacional da Síria a requerimento do nobre vereador Sami Jorge convoco sessão ordinária para a próxima terça-feira cuja hora do dia sairá publicada no diário desta casa querendo desejar a todos os senhores vereadores funcionários familiares amigos pessoas presentes uma feliz Páscoa muita fé proteção saúde para todos nós está encerrada a sessão e já está encerrada a sessão pergunta